Vamos dar uma olhadinha nessa primeira jogada incrível. Parecia que a Butterfly queria ir até o dragão Overlord, mas do nada o Guan Yu apareceu. Certeza que o Guan Yu avaliou a situação e só de ver o oponente, preferiu virar seu cavalo e sair a galope. Mas claro que a Butterfly não ia deixar barato e permitir que o Guan Yu fugisse. Ela logo usou sua habilidade 2 para alcançá-lo e, em seguida, acertou em cheio a sua habilidade 1. De repente, o reforço inimigo apareceu pelo lado direito, só que a Butterfly foi sagaz e optou por fazer um desvio para a esquerda na intenção de recuar. Com o reforço ao seu lado, o Guan Yu criou coragem e decidiu ir para cima. Ele virou seu cavalo e começou a perseguição. Mantendo a calma e a compostura, a Butterfly pensou rápido e virou para cima dos oponentes usando sua habilidade 2, desacelerando o Guan Yu e emendando com sua habilidade 1 e a Suprema para causar muito dano. Apesar de ter sido encurralada pelo Guan Yu, nossa Butterfly não entrou em pânico. Ela se reposicionou e partiu para o ataque, utilizando seus ataques básicos e sua habilidade 2 e a Suprema. Com certeza, nesse momento, o Guan Yu deve ter sentido o que é terror de verdade. Com a situação rapidamente se tornando desfavorável, ele ainda tentou escapar novamente, mas já era tarde demais. Butterfly continuou na ofensiva com um ataque básico seguido de sua habilidade 2 e finalmente abateu o Guan Yu. Após isso, ela conseguiu abater Sima Yi com sua habilidade 2, restando apenas um indefeso do Turbayan. A Butterfly se aproximou utilizando sua habilidade 2, seguida de um ataque básico, garantindo assim o Triple Kill, uma grande virada. Agora vamos dar uma olhada na próxima jogada. A Butterfly começou com um Golem azul no início da partida, mas de repente o Tai Yi apareceu, mas ela não a regou. Fingindo estar em desvantagem, a Butterfly chamou seus aliados e preparou o contra-ataque. É muito abuso do Tai Yi querer desafiar sozinho os inimigos na selva deles. A Butterfly usou sua habilidade 2 para segurá-lo em combate. Com seus aliados chegando bem na hora, ela usou seu Golpear para segurar o bônus azul. Uniu forças com seus colegas de equipe para garantir o abate. A Butterfly conseguiu um negócio e tanto, o bônus azul, o abate e o First Blood da partida. Vamos para a última jogada, ainda com a mesma Butterfly. Com a batalha acontecendo na rota inferior, a Butterfly aparece para flanquear através da selva inimiga, usando sua habilidade 1 para entrar na luta e, em seguida, a sua habilidade 2 para causar dano. Apesar do controle de grupo, a Butterfly continua na ofensiva. Assim que ela recobra seus movimentos, a Butterfly nota o time inimigo todo com vida baixa. Como era de se esperar, ela usa a Suprema para abater o Key. Em seguida, elimina o Tai Yi com sua habilidade 1 e termina tudo acabando com o Alessio, garantindo um Triple Kill para seu time. Tchau, tchau, tchau.